Bom dia meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que vai ser de um potinho reciclado, um potinho de ervilha. Eu vou fazer para quartinho de bebê, para guardar com tonete. Fica bem fofo. Se vocês querem ver o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá para o passo a passo. Então meninas, o potinho que eu vou reciclar hoje vai ser esse potinho de ervilha. Ele vem em ervilha, é milho e ervilha junto. Eu sempre compro desse potinho. Então a gente vai decorar ele, tá? O passo a passo de hoje vai ser isso aqui. Então vamos lá, para o nosso passo a passo. Meninas, é uma dica bem boa. Vocês vão gostar bastante desse potinho quando terminar, tá? Então eu vou usar a mesma tampinha que vem no potinho. Então vamos lá, para o nosso passo a passo. Eu vou fazer esse vermelhinho. Acho que vai ficar bem bonitinho vermelho. Gente, vamos sovar a massinha bem sovada, para que ela não fique rachada. Eu vou solver e dar uma esticadinha para na hora de abrir e facilitar. Eu vou pegar o meu rolinho, vou abrir essa massinha o suficiente para que eu possa cobrir aquela tampinha. Meninas, é lindo. Fica um potinho muito bonitinho para decorar em quarto de bebê. O potinho de ervilha pode ser de vocês mesmos, que vocês já sabem. Lava bem lavadinho, coloca bastante água para deixar bem limpinho, que vai valer a pena. Fica bem fofo mesmo. E vocês mesmos podem fazer para decorar no quartinho do bebê de vocês. Fica bem fofo mesmo. Eu tenho alguns modelinhos aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Eu já estiquei minha massinha e ela ficou assim. Eu vou pegar a minha tampinha. Eu não vou pôr cola, tá? Vocês podem pôr cola aí, mas eu não vou pôr cola porque aqui na minha cidade está chovendo. Então a massa está bem molinha. Coloquei a tampinha no meio e simplesmente vou drobar tudo para dentro. Se vocês quiserem deixar assim, depois de drobou, se vocês quiserem deixar um tempinho para depois tirar, pode. Fica até melhor. Eu vou tirar agora porque eu não tenho tempo de deixar secar. Vou só retirar aqui o excesso. Tirei. E agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui por dentro. Vai ficar assim. Não sei se dá para vocês ver, meninas, mas na tampinha da ervilha, da latinha, já vem com esse furinho aqui. Está vendo esse espaço? Então ele já vai ficar meio fundinho. E aqui a gente vai colocar o pegadorzinho do pote. Deixa eu colocar aqui. E é bem simples. Eu vou fazer só uma bolinha. Vocês podem fazer uma florzinha. O que vocês preferirem. Eu vou fazer uma bolinha. E vou colocar aqui para ser o pegadorzinho da tampa. Olha. Olha. Uma bolinha. Não tem segredo nenhum. Uma bolinha. E eu vou colocar ela bem aqui, ó. Está bem no centro. Então como tem esse furinho aqui, já dá para vocês colocar certinho. Não vai ter erro. Vai ficar assim. Está a tampinha. Agora eu vou pegar meu potinho. Vou pegar, meninas, essa tela aqui. Eu não sei o nome dessa tela, mas eu compro no armarinho. E eu comprei, acho que foi 15 centímetros. Foi R$3,00. Ela é bem baratinha e dá para vocês fazerem bastante pote. Muito potinho com elas. Eu vou tirar esse excesso aqui. E vou, ó. Vou deixar assim, tá? Em qualquer armarinho vocês encontram. Eu acho que é de fazer uma bufada de lã, eu acho. Esses negocinhos aqui. Mas eu não sei o nome. Deixa eu pegar um pouco de cola. Pode passar cola no vidro, sem medo. Não tem problema. Porque não vai mostrar depois. Você pode passar só no lugarzinho onde vai colocar essa telinha. Se vocês quiserem colocar com tech bond, com outro tipo de cola que vocês acham que vai ficar melhor, pode colocar também. Passei cola aqui no pote. E agora eu vou colocar essa telinha aqui, ó. Vou colocar assim. Deixa eu dar um ajeitadinho aqui. Aí eu vou colar ela aqui. Ó. De início vai ficar aparecendo. Ah, vai ficar aparecendo a cola, Elisângela. Mas essa cola vai secar. E depois que essa cola secar, não vai mais aparecer. Vou ficar despreocupada que não vai aparecer. Vai ficar totalmente cheio. Coloquei. Aqui. Ficou assim. Agora eu vou pegar. Deixa eu colocar o podinho aqui. Esse passapassa é bem legal. Ele é bem facinho. Não tem... Demora um pouquinho, mas ele não é... Não tem dificuldade em fazer ele, não. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de massa branca. E vou tirar aqui na minha estrançoura, ó. Eu vou colocar esse pedacinho de massa branca. Aqui na minha estrançoura. Deixa eu fazer um rolinho aqui que é melhor pra colocar. Ó. Colocar aqui dentro. Vou colocar aqui. Minha estrançoura quebrou, ficou ruim. E vou tirar, ó. Deixa eu pintar aqui. E vou tirar. Ó. Passa aí o modelo uma cordinha. Gente, tá horrível essa estrançoura. Quebrou. E tá me dando mal trabalho pra sair. Deixa eu me ajudar aqui com... Alguma coisa aqui pra apoiar. Tem muita força nisso aqui. Tá horrível essa estrançoura. Ó. Depois de tirada eu vou... Vou dar uma esticadinha aqui. E vou colar essa... Exatamente aqui, ó. Ó. Deixa eu dar pra vocês verem. Bem aqui. Ó. Vai ficar assim. Vou tirar o excesso. Eu não passei cola, mas é pra passar. Bastante cola pra ficar bem coladinho. Ó. Ó. Eu vou olhar direito porque eu tô aqui na frente de você. Colocando pra frente. Eu não tô vendo direito se tá bem no lugarzinho certo. Acho que tá agora. Acho que tá agora. Pode ajeitar bem ajeitadinho. Ó. Aí ele vai ficar assim. Eu vou pegar mais outro pedacinho de massa. Vou colocar na minha estrançoura e vou tirar outra tirinha dessa. Esse vídeo vai ficar um pouco demorado. Eu não gosto de vídeo porque demora muito. Mas vai ter que ser. Não vai ter jeito. Ó. Vou colocar aqui. E vou tirar. Pronto. Pronto. Agora eu vou colocar essa outra parte. Aqui. A parte de baixo. Meninas, tem uma emenda atrás do podinho. Que tem que ficar essa... Vocês tem que acompanhar essa emenda que vai ficar aqui atrás. Pra terminar de colar aqui. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Já, já aqui. Como é que ficou. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Deixa eu passar mais pra trás. E vou apoiar aqui. E vou apoiar aqui. Porque eu não tô colocando cola. Então, não tá... Facilitando. Pra ficar assim. E essa emenda aqui é a que fica aqui atrás. Ó. Tem a emenda. Aqui a emenda. E aqui tem a emenda da parte da massa. Aí tem que dar uma ajeitadinha. Dando uma arrumadinha. Pra não ficar mostrando. Pode ser com o cabo do pincel. Também. Ó. Pra ir dando uma ajeitadinha. Pra não ficar mostrando. Porque fica feio. Se ficar com emenda. Se ajeitar bem ajeitadinho. Ela vai cobrir tudo. Ó. Ela cobre. Então, as potinhas vão ficar assim. Deixa eu pegar a tampinha. E já vou colocar aqui. Ó. Ai, que fofo. Ó. Que amor. Agora, eu vou pegar uma forminha de rostinho. Deixa eu pegar minha forminha. Aqui. E vou fazer um rostinho. De uma bonequinha. Pega aqui um pedacinho de massa. E vou colocar aqui na forminha do rostinho. E vou tirar esse rostinho. Esse rostinho não saiu bom. Vou salvar de novo. E vou colocar de volta lá. É o que eu digo sempre. Se não salvar bem salvadinha. Ela acaba saindo. Rachado. Vai sair rachado. E esse rostinho vai ficar assim. Deixa eu tirar ele aqui de novo. Ele não tá saindo do jeito que eu quero, gente. É rápido. Deixa eu ver agora se ele vai sair do jeito que eu quero. Ficou melhor agora. Vocês vão tirar um rostinho assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não foca. Eu vou pegar um marcador de boquinha pequenininha. Mas eu vou pegar esse canudinho aqui. Vou só dar uma apertadinha aqui. Ó. Aí forma uma boquinha. Vou pegar um pedacinho de massa preta que eu tenho aqui. Um pedacinho de massa preta. Minha massa não tá boa. Tá um pouco dura. Essa daqui. Aí vocês vão abrir. Pega essa massinha preta aqui. Não precisa nem esticar. Você só precisa apertar assim um pouco com o dedo, ó. Fazer isso aqui. Ó. Vocês vão fazer isso aqui. Pronto. Não precisa tanto ser grande não. Eu vou forrar aqui, ó. Na cabecinha dela. Eu não tô passando cola. Mas é pra passar. Eu não tô passando, mas tem que passar cola. Vai ficar assim. Depois de colocar, vai ficar assim, ó. Pode dar uma ajeitadinha. Se ficar passando alguma pontinha. Vou pegar mais dois pedacinhos de massa. Pode ser pequenininho. Uma bolinha. E vou fazer um rolinho. Fazer uma tirinha assim, ó. E vou só colocar aqui. Na frente. Pra fazer uma franjinha. Ó. Já já eu mostro pra vocês. Vou colocar aqui. Aí vai ficar assim. Aí vou pegar mais um pedacinho maior. Ó. Um pedacinho. Gente, essa massa tá horrível. Vou pegar mais um pedacinho maior. Vou fazer uma bolinha. E da bolinha, vou fazer também um rolinho. Vou fazer um rolinho que vai ficar assim. Ó. Aí vou pegar esse camidinho aqui. E vou dar uma enroladinha. Agora eu tiro. E vai ficar assim. Tipo com a bolinha. Ó. Vou pegar essa bolinha. Vou colocar aqui. Pra ser o Amarie Chiquinha. Vou colocar aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Uma bolinha. E depois um rolinho. Aí vou fazer outro rolinho que vai ficar assim. Depois de tirado. Vai ficar assim. Como meu rostinho tá muito mole. Eu vou mostrar mais ou menos como faz o cabelo pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eu já tenho o rostinho seco. Ó. Eu já tenho esse rostinho sequinho aqui. Ele tá bem sequinho. E agora eu vou fazer só dois lacinhos aqui na minha forminha. Aqui. Ah gente. Eu vou... Eu vou ensinar vocês o olhinho. O olhinho é só uma miçanguinha. Não tem... Não tem erro não. Um palitinho de... De... De dente. E vocês pegam a miçanguinha. Ó. Tirei um lacinho. Vermelhinho. E vou colar aqui. E agora eu vou fazer outro lacinho. Fazer outro lacinho. E vou pôr aqui. Ó. Ficou assim. Ai que fofinha. Agora eu vou pegar esse rostinho. Vou passar cola. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Vou passar cola. Aqui vai passar bastante cola. E vou... Deixa eu olhar a posição certa. E vou colar ele aqui. Eu vou colar esse rostinho aqui. Então eu vou pressionar um pouco. Por isso que esse rostinho aqui tá bastante seco. Bem sequinho, tá? Ó. Pressando meu rostinho. Vou colocar ele aqui. E agora eu vou pegar esse palitinho aqui. Pessoal. Que é de pirulito. E vou fazer dois... Dois contonetezinhos. Vou cortar no meio. E vou fazer dois contonetezinhos de maçã. Vou pegar minha maçã aqui. Ó. Passa em cola. Não deixo de passar cola. Por favor. Eu não tô passando aqui. Coloquei aqui na pontinha. Ó. Com um contonetezinho. Agora eu vou colocar do outro lado. Ó. E agora o do outro lado. Ó. Coloquei aqui. Deixa eu apertar pra tirar o ar. Ó. Esse aqui ficou menor. Deixa eu colocar um pedacinho mais. E ficou assim. Dois contonetezinhos. Vou pegar meio de dois contonete. Vou passar cola. Gente, esse vaso tá horrível pra sair. Vai vir um negócio desse. Ó. Vou colar aqui. Deixa eu ver se eu... Não. Acho que eu vou colocar desse lado. Vou pôr aqui. Ó. Tô posicionando pra vocês. Não tá dando pra mim ver direito a posição. Mas eu acho que aqui ficou bom. Ó. E o outro contonete colocou em cima do outro. Tá vendo? Ó. Ficou assim. Agora se você quiser fazer mais um charminho. Vocês podem pegar a massa branca. A massa não. Desculpa. A cola. Ó. Pegar o cabo do pincel. Pôr cola. Ó. E dar umas pancadinhas aqui de bolinha. Ah. Eu... Amo coisa de bolinha. Acho lindo. Eu não enjoo nunca de... De colocar bolinha nas peças que eu faço. Pra mim, né? O cliente... Só se ele pedir. Ah, gente. O lacinho caiu. Ó. Deixa eu pôr o lacinho de volta. Pronto. Ó. O nosso passo a passo de hoje é esse. É... Reciclando. Não joguem esses potinhos fora. Porque... É... Fica lindo. Ó. Que coisa mais fofa. Você recicla o pote. Faz um kit desse de três. Pro quarto do seu bebê. Ó. A tampa como ficou linda. Faz com o cotonete. Faz de algodão. No lugar do cotonete. Coloca o algodão. Vou mostrar outra opção aqui que eu fiz pra você. Que eu já tinha feito, né? Ó. Esse rosinho como ficou. A coisa mais fofa. Coloquei rosinha também aqui. Coloquei o mesmo rostinho aqui. E a tampinha. Eu fiz a mesma coisa. Ó. Que amor. Vou mostrar também esse outro que eu fiz aqui pra vocês verem. Que é de menino. Que é o mesmo processo. É o mesmo rostinho. Só o bonezinho que eu troquei. Um cotonetezinho eu coloquei aqui. E a tampinha. Abre normal. Ó. É a tampinha mesmo. Já vem. E fica assim. Lindo, lindo, maravilhoso. Ó. Que amor. Que fofo. Ó. Que lindo. Deixa eu colocar assim. Pra ver se dá pra vocês verem o almoço. Ó. Então. Essa é uma dica de reciclar potinhos de evilha. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Dá um likezinho pra mim. Se inscreve no canal. Pra ajudar na divulgação. Ó. Que amor. Amei. Ficou muito fofa. Essa é a dica. Pode trocar de cor. E pode usar a criatividade de vocês. Tá. Então. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.